Música Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas e hoje pessoal eu venho trazer para vocês uma transferência top de um enxame de abelha mandaçaia que entrou no núcleo de apps, vocês vão acompanhar o passo a passo comigo mas antes eu quero te fazer um convite, no dia 6, quinta-feira agora eu vou estar fazendo um aulão de meliponicultura ao vivo aqui no canal, às 19h e para você se inscrever está fácil demais clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo aqui e já se inscreva, é de graça e você vai aprender muita coisa tá bom? Combinado? Então se inscreva e bora continuar o vídeo olha só pessoal, dentro desse núcleo de abelha apps a gente capturou um enxame de mandaçaia então eu resolvi transferir esse enxame e eu vou mostrar para vocês o passo a passo o primeiro passo então foi a gente abrir a tampa para poder observar como estava lá dentro como estava o ninho, ok? e esses núcleos são muito fáceis, tirei ali os arames que estão do lado e fui retirando toda a estrutura que está por cima também colocamos um plástico, porque quando capturamos a abelha colocamos um plástico e evita que vaza a abelha e aqui funcionou muito bem olha aí, o plástico está bem grudado vocês podem reparar que tem bastante própolis olha lá que tanto de própolis tem lá dentro e se observar bem, saiu uma lagartixa correndo ali de dentro porque ela estava se alimentando das abelhas bom, depois então de retirar o plástico chegou a hora da gente tirar os quadros sempre a gente começa com os quadros da laterais por quê? porque as abelhas ocupam o meio não as laterais, ok? então pega um formão que você encontra lá na loja da Morada das Abelhas e comecei a retirando, tá? faz uma alavanca, vai tirando devagar para não quebrar os quadros porque dependendo do própolis também gruda tanto que pode quebrar vocês observaram aí que esse quadro que foi retirado não tem nada nele já nesses três quadros do meio, sim, o ninho está aí então eu vou tirar o outro da ponta olha lá, tinha bastante própolis logo nessa entradinha aí aí ó, fui retirando a única coisa que rompeu foi um pote de mel que até vazou, tá? evitar vazar é bom porque pode ter ataque de ápice e atacando o ápice pode matar suas abelhas ainda mais numa transferência beleza? mas vazou só um potinho, não tem problema algum isso pode acontecer aí agora a gente vai tirar os três quadros juntos esses três quadros tem que sair juntos porque o ninho está colado nos três se você abrir esses três quadros partir ali no meio, você acaba com o ninho então eu fui retirando com o maior cuidado olha aí para vocês verem, ó os potes embaixo, o ninho bem no centro aí, ó olha aí essas abelhas são maravilhosas e muito inteligentes agora pessoal, chegou a parte mais importante, tá? eu peguei um alicate, tá? Bem afiado e eu vou cortar os arames tem que ir cortando arame por arame isso vai facilitar na hora de você remover o ninho ok? então vai cortando aí, vai limpando o pedaço que está com cera porque se você cortar o alicate em cima da cera você vai cegar ele ele fica ruim para cortar então sempre que você for cortar limpa o lugar que aí você passa o alicate e não vai ter perigo nenhum e por que a gente corta os arames? se você não cortar o arame, você não consegue descolar o ninho porque o ninho, ele foi feito entre os arames então retirando ele, a gente vai ter facilidade mobilidade de mover o ninho vai ficar muito mais fácil ok? bom, então depois de remover todo o arame eu começo a descolar a parte de cima onde a cera está colada e aí eu vou bem devagarzinho balançando o ninho para ele remover todos os arames todos os arames saem ali de dentro olha lá vocês verem, ó com o maior cuidado não amasse o ninho porque você pode matar a rainha você pode matar os discos de cria então tem que ir com muito cuidado ok? aí eu já removi bastante cuidado, ó vocês podem observar que ficou até um arame ali na cera mas aquele arame agora ficou fácil ele está cortado é só eu puxar como eu fiz aí, ó beleza agora observando o ninho, ó eu estou percebendo que um enxame não é um enxame tão desenvolvido por que? esse enxame estava necessitado de alimentação até por que as abelhas estão roendo o ninho quando elas roem o ninho é sinal que elas não estão encontrando pólen na natureza e o bom de colocar na caixa é que a gente pode alimentar o enxame pode cuidar mais do enxame fazendo então ele desenvolver como o ninho estava com muita cera eu não conseguia colocar na caixa essa caixinha aí é um modelo 13x13 é um modelinho meio apertado mas é o que eu tinha no momento para fazer essa transferência, ok? mas você pode estar colocando 13x15x16 cada um tem um método para desenvolver mais rápido para mim, espaços menor para mandar saia é mais rápido ela desenvolver é tanto que o ninho copo certinho e o disco dela não aumenta mais o tamanho o tamanho dela é esse mesmo ele pode crescer para cima mas largura geralmente é esse o padrão toda a cera que foi removida eu devolvi ela para o enxame para que? para o enxame pegar e cobrir toda a estrutura ali em cima podem ver que eu coloquei um plástico preto e tampei esse plástico vai ajudar a manter a temperatura ali dentro da caixa bom, e para finalizar eu coloco um pouquinho de cera na entrada para as abelhas saberem onde elas têm que entrar outra coisa mel e pólen você tira e guarda na geladeira depois de 3 dias entra com a alimentação então